Oi, Fia, tudo bem? Seja bem-vinda, boa tarde. Seja bem-vinda, Fia, boa tarde. Seja bem-vinda, boa tarde. Galera que vai chegando, entra aí, ó, é só clicar. Cabe bastante gente, galera, aqui nesse mapa. A gente vai brincar, se divertir aqui, depois vocês vão escolher no próximo jogo. Igor Tineiro, cadê meu goleirinho da seleção brasileira? Boa noite, Nicole. Quick, agora eu sou igual a você. Sempre foi 40. Tá. Ih, não, esse aqui é corrida maluca, não. Esse aqui é o parkour dos Quickers. Não, nada a ver, esse aqui não é valendo nada, não. Só pra esquentar, pra gente brincar, enquanto a live vai sendo divulgada pra galera. Oi, Bia, tudo bem? A Mica sumiu, mano. O que que você tá, gripada? Não, hoje eu quero ir na minha vida. Por que? Você tá com cara de choro, você chorou hoje? Não, né? Ixi, filho, eu sinto muito. Por caralho, eu sinto muito. Eu também tenho crise de ansiedade, é uma... Acho que é a terceira noite que eu não durmo adequado. Oi? Quem? Ou a produção falou pra... Lara, a produção falou pra você olhar o PV. Ah, entendi. Fih, eu também tenho isso, eu tenho ansiedade, essas coisas. Salve, Maria, tudo bem, Maria? É, fica falta ar, né? Mais força! Cuidado, ralei o joelho forte no colégio. Nossa, melhora as cortinas. E aí, Luca, tudo bem? O moderador que quiser ficar mandando o meu vídeo pra galera deixar um like e um comentarinho lá, eu fico muito feliz. Manda de vez em quando, não precisa mandar toda hora. Ah, tá mandando? Obrigado, Ana. Tá. Amor, mas explica, talvez ela não saiba o que significa flodar. Ah, tá, isso mesmo, isso. Galera que vai chegando, segue bem-vindos e bem-vindas. Tá bem, ela tava triste. A sua avó ou o Bia? Hum. Galera que vai chegar, vamos, Fih, agora se diverte aqui comigo. Vamos, vem brincar comigo. Joga aqui, ó, tô aqui jogando. Entra aí, tenta ganhar de mim se você tiver coragem e se conseguir. Duvido de você chegar perto de mim. Tô longe. Duvido. Vai nada, eu tô longe, eu vou jogar o melhor aqui. Ah, tá aí, eu tô chegando e não sei o que você acredita. Eu acredito nada. Hum. Tô chegando, né? Galera que vai chegando, se inscreva no canal e deixa aquele like. Quick, tudo bem? Tô bem, Fih. E você, Minibrox? A Minibrox agora é minha filha artista. Ela é famosa agora. Essa foto é muito de profissional, é muito... Eu falei pra Bel, até falei pra Bel. Falei assim, Bel, olha a foto dela. Parece que foi um cara que é fotógrafo profissional que tirou a foto. Peraí, 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 peraí. É sério, só no dia 31. Galera, seguem bem-vindos. Obrigado, Dino. Deus abençoa. Tá muito bonita na foto, muito legal mesmo. Até o estilo da câmera. E aí, Milena, tudo bem? Oi, Vitor, tudo bem? A Mica não vem mais pra live. Ela não apareceu mais. Vocês conversaram com ela esses dias? Não. Tadinho da Alice que vai ter que fazer tabuada até 250. Ah, tá. Quick, eu não vou poder jogar. Bola, sofreu acidente de carro. Aí eu machuquei. Nossa, filha, mas sofreu acidente de carro, como assim? Batida? Muito obrigado. Eu não tenho muita autoestima para tirar foto. Eu também não tenho, filha. Eu também não tenho autoestima para tirar foto. Mas fazer o quê? Oi, Tereza, tudo bem? Seguem bem-vindas. Mas você ainda é criança, filha. Você vai... Um dia você vai ter autoestima, pode ter certeza. Ela não conseguiu entrar no Discord. Não, o Discord agora tem que pedir verificação no e-mail, sabe? Quando faz, ela não conseguiu. Quick, eu vou doar quando tiver mil moedas. Ô, 40. Eu acho que é melhor eu dou o Robux pra você, filho. Sabe por quê? Às vezes você doa pra pessoa que nem vem na live. Quick, você se acha bonito? Olha, Tereza, eu vou ser sincero. Eu sou igual a Minibrox, mano. Eu não tenho... Eu não me acho bonito. Não me acho bonito, entendeu? Não gosto de me olhar no espelho. Isso é uma questão minha, mas... Vocês crianças... Vocês crianças aí que acham disso, galera? Ah, tem medo? Vocês não é incomum. Eu também sou assim. Eu também não gosto. Eu também não me acho bonito. Você é lindo quando... Precisamos, né, galera? Vamos melhorar juntos a autoestima. Eu e vocês. E aí, Duque, tudo bem? Seja bem-vindo. O carro não gostava do meu... O carro não gostava do meu pai inimigo. Daí ele bateu o carro e machuqueou o meu braço. Melhoras, tia. Mas chegou a quebrar, Valentina? Entendi, ô... Ô, Bia. Ô, Bia, desculpa. Às vezes eu não presto atenção e corto você. É que tanta gente... Que eu acabo... Desliga esse computador. O que que eu não vi quando bateu minha perna? Quando machucou, eu caí. O sangue tava quente. Quando o sangue tá meio quente, você não sente dor. Você só vê depois que esfria. Tio, eu não vou responder rapidamente. Por quê? Por quê, Fê? Passou a polícia civil hoje. Você sabe o que que... Por que a polícia... Sabe qual que é a polícia que olha no espelho? Sabe qual a polícia que olha sempre no espelho? Duvido de vocês saber. Polícia civil. Eu sabia... Ô, caramba. Você vê que a gente nunca vai procurar um coelho ali. Ixi. Ei, César. Eu tô longe, hein, Fê. Você nunca vai me alcançar. Eu sou um efeito de um glossão do agama. É porque a Bela achou a foto. Só um efeito. Aí eu e a Bela achamos a foto que achamos que não era sua, porque parece aquelas fotos... Sabe aquelas fotos de paisagem de celular ou de PC? Aquelas fotos que você olha pra foto e fala assim... É feio. O ângulo ficou da hora. Ficou muito linda a foto. O ângulo, o estilo, luz, a cor, que ela é preta e branca, a foto. Ficou linda. Aí eu falei assim, eu falei... Bel, eu acho que é uma artista aquela menina lá. Porque tinha umas fotos de um japonêsinho lá. Eu vou fazer um chinês. Eu acho que é coreano. Eu falei... Nossa, que legal. Segui bem-vindo. Nossa, muito interessante essa foto. Achei legal. Achei bonita essa foto. Eu falei... Nossa, é você? Qual é o seu sobrenome japonês ou chinês? Aí ela falou... Não, é os BTS. Eu falei... Que isso, BTS? Aí eu fui ver que era uma banda coreana, entendeu? Aí toda vez que alguém chega com uma foto lá meio... Fala assim, deve ser outra banda. Ou deve ser alguma coisa. Aí eu pergunto, falo assim... Eu já até falo, é uma artista, né? Ai, velho. Eu só morro, mano. Galera que vai chegando, não esquece o like, hein? Esse aqui não é o parkour dos quickers, não, fi. Ou não é o parkour, corrida maluca, não. Ah. Ah, é verdade mesmo. Eu perguntei para você, né? Você era um artista. Agora que eu lembrei. Script de quê? De que você... Não, mas do que você quer saber? Não, mas... Sei, mas do que você quer saber? Script do que você não sabe? Ah, só pesquisando. Na internet tem. Você escreve lá script de checkpoint. Checkpoint, e aí aparece o cara ensinando. Não, eu sou formado na área de programação, né? Aí eu entendi mais ou menos a linguagem e fiz. Onde você tá frio aí? 26 graus. Até que não tá tão frio hoje.